Elisiane Gama, nós temos uma boa relação desde que V. Exª era deputada, a gente consegue manter um diálogo aberto, faço muito gosto que V. Exª tenha sido escolhida a relatora dessa comissão para que a gente possa seguir tendo essa boa conversa e não mergulhar no inspecrito ideológico e que vai impedir da gente fazer um bom trabalho nessa comissão. Qual o bom trabalho dessa comissão? É separar o joio do trigo. Meu Deus do céu, teve matéria da Revista Oeste falando que tinha gente infiltrada, pessoas filiadas a partidos de esquerda que estavam dentro da Praça dos Três Poderes. Será que essas pessoas merecem também ser largadas e trancadas no arcabouço, esquecidas a chave da prisão? Há relatos, e a gente tem que separar o joio do trigo para saber o que é fake news e o que é verdade, de mendigo que foi preso, de pipoqueiro que foi preso, uberista. A maioria daquelas pessoas ali nunca pegou em armas, a colocação do senador Magno Malta foi muito justa. Terrorista é César e Batiste, quatro homicídios qualificados, matou um pai na frente de um filho, deixou outro cadeirante. Me encontrei quando fui na Itália com Alberto Toregiani, o cara está na cadeira de roda desde os anos 70, vítima do César e Batiste. Agora vamos olhar para aquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Será que seriam capazes de fazer tudo isso que um terrorista realmente fez? Essa banalização, ela não é conveniente a ninguém. A internet hoje está num clima onde quem discorda de mim é nazista, banalizando o nazismo. Se jogar no Google aí imagens, deram uma olhada nas imagens do que foi o nazismo, o cara deixava a pessoa definhar e quando ela estava para morrer empurrava ela numa vala com outras centenas. Isso é nazismo, não é o coleguinha que discordou de você da internet, não. Então que Deus nos ilumine para nos dar sabedoria e a gente tenha serenidade aqui para apurar as omissões, os vândalos infiltrados e também, finalizando, presidente, as decisões arbitrárias, advogado que não teve acesso aos autos, cliente que ficou incomunicável, não teve acesso a kit de higiene, mulheres que não poderiam ter acesso a absorventes, mães separadas de filhos e assim por diante. A nossa missão aqui é fazer justiça, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado.